Eu quero que você pegue a tua Bíblia na mão, que você abre no Evangelho de São João, capítulo 6, capítulo 6, versículo 52. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante, que eu percebo por onde eu passo. Eu sinto o ardeiro do meu coração, isso que eu vou dizer para vocês. Falta dos homens de Deus, das mulheres de Deus, com a Bíblia na mão. Às vezes a gente não leva a Bíblia nem para o retiro. E eu fico pensando que tamanho de amor nós temos pela palavra. Que tamanho de amor eu tenho quando eu não carrego o tesouro da minha vida. E se eu perguntar quem esqueceu o celular em casa, praticamente ninguém. Se a gente perceber um pouquinho que a gente esqueceu o celular, a gente fica quase louco. É ou não é verdade? Você já imaginou se acontecesse a mesma coisa? Quando a gente deixa a palavra de Deus para trás. Olha, teve uma missão minha, que eu fui para a missão, porque eu sou assim. Eu tenho uma Bíblia no carro, eu tenho uma no meu quarto, eu tenho uma dentro da minha bolsa. Eu tenho uma na casa da minha mãe. Cada lugar que eu vou eu tenho uma Bíblia. Para não correr o risco de eu ficar sem a palavra. Por nada. Mas um dia, a minha Bíblia que eu uso mais para pregação. Eu esqueci ela na correria em casa. E eu percebi no meio do caminho que eu tinha esquecido, não tinha como voltar. Eu digo que foi a missão mais difícil da minha vida. Sabe quando alguma coisa parece que da gente ficou para trás? Uma coisa muito íntima. Pessoal. Que nada vai substituir. Gente, nesse dia eu chorei de tristeza. Por ter esquecido, e talvez você possa olhar para mim e dizer assim, não. Ela faz isso, porque ela é religiosa, ela tem mesmo. É carregar a Bíblia. Graças a Deus. Que eu não conhecia a palavra de Deus depois da vida religiosa. Graças a Deus. Que já dentro da minha faculdade. Eu fazia farmácia bioquímica na Universidade de Maringá. Graças a Deus. Que eu já carregava a minha Bíblia lá dentro. E lia lá dentro. Tempinho que eu tinha de folga, eu sentava. Para poder ler a palavra de Deus. É bom ter a Bíblia dentro do celular, é ótimo. No momento de emergência. Mas eu quero dizer para você, tudo que o demônio quer, é que você não segure. A Bíblia. Ele quer que você fique com o celular mesmo. Porque assim, é a brecha para o recadinho chegar e dispersar você. Com coisas que não é do Senhor. Por isso o Papa tem pedido, pelo menos durante a missa. Desligue o celular. Para não cair em tentação. Desligue o celular, pelo menos durante a missa. Eu quero dizer para vocês que o celular está adoecendo um pouco. E isso eu falo baseado não numa espiritualidade que eu tanto conheço. Mas baseado na ciência. Onde eu tive a graça de fazer três cursos de pós-graduação. E de entender que muito das doenças, de insônia, de preocupação, ansiedade. Ansiedade. É um livro do Augusto Cury que vocês deveriam ler. Aliás, tem dois. Já tem o volume dois. Sobre a ansiedade. Pessoas que ficam o tempo inteiro no celular. Você pode olhar. São pessoas agitadas. Ansiosas. Pessoas que são dispersas. Olhe para os alunos de faculdade. Perdeu-se esta dimensão de tranquilidade. Porque não para mais a vida para conversar com um adulto. As pessoas idosas, às vezes, ficam sozinhas na sala. Porque ninguém tem paciência de escutar mais um idoso. Aliás, não tem paciência de escutar mais ninguém. Se você olhar, você não escuta nem você mesmo. Você não sabe quem você é. E nem para que você veio fazer neste ponto. E por isso, se cresceu muito o número de suicídio na nossa juventude. Perdeu o sentido de viver porque os nossos jovens, hoje, já não tem uma volta para o Senhor. Como nos tempos antigos, a família inteira, pelo menos no domingo, ia para a missa. Ou pelo menos uma vez por semana, tinha que sentar junto na sala para rezar pelo menos um terço. E hoje, cada um tem a sua TV, cada um tem o seu espaço. E ninguém mais quer comunhão. Está se perdendo dia a dia. Eu atendo centenas de jovens. E só encontro jovens com depressão, síndrome do pânico. Jovens que perderam a vontade de estudar. Jovens que perderam a vontade e o prazer de rezar. Jovens que só querem se drogar, beber, se prostituir. E num estudo científico, que não é um estudo meu, é da ciência. E aí, descobriu que a juventude, que fica muito em filme pornográfico, está desenvolvendo tumor maligno no cérebro. E distúrbio emocional, psicológico e espiritual. Esquizofrenia, transtorno bipolar e assim por diante. Talvez você possa dizer, mas irmã, tudo isso é um exagero. Não, tudo isso é uma verdade. Que está diante dos nossos olhos. Sabe por quê? Porque a gente não carrega mais a Bíblia, não lê, não reza. E por isso a gente não obedece mais o pai, a mãe. Que muitas vezes diz para a gente não ir por aquele caminho. Que é perigoso, mas a gente desobedece e vai. Então, a palavra de Deus tem que voltar, meus amados. Os gente, tem que voltar a ocupar a entrada da nossa casa. A palavra de Deus tem que voltar a estar de novo nas nossas mãos. As pessoas precisam olhar para nós e ver que somos os homens do fogo de Pentecostes. As mulheres do fogo de Pentecostes. Que permitem com que esta lenha seja jogada, a lenha da palavra de Deus, seja jogada o tempo inteiro sobre a fogueira do nosso batismo. As pessoas precisam encontrar em nós de novo. Que vale a pena rezar. Vale a pena ler a palavra de Deus. E nisso eu agradeço meu pai. Meu pai, graças a Deus, nunca teve dinheiro para nos dar, talvez um carro. Nem casa ele tem ainda até hoje, porque mora numa casa de aluguel. Mas meu pai deu para a gente o tesouro maior. Do que dinheiro para estudar, do que carro. Meu pai me deu a Bíblia. E disse para mim, filha. Se você estudar o que está aqui, se você obedecer o que está aqui, a tua vida sempre vai ser uma vida iluminada. Uma vida diferente de todo mundo. E eu obedeci a voz do meu pai. Eu digo para os filhos que estão aqui. Se vocês querem se dar bem na vida, obedeça a voz de comando do pai e da mãe. Ah, irmã, é muito difícil. Meu pai quer o que eu não quero. Ótimo. Quando você faz o caminho da obediência, de obedecer o pai ou a mãe, naquilo que você não quer. Você já está plantando no terreno do teu futuro, a semente da tua felicidade. Quantas vezes eu saia de casa e o pai dizia assim, filha, dez horas você tem que estar aqui. Pai, mas esse é o horário que todo mundo está saindo. Pois eu estou dizendo para você, dez horas tem que estar em casa. Vocês podem perguntar para o meu pai e para a minha mãe, que dia que eu dei trabalho para eles. Meu pai e minha mãe, eles sentem alegria de me ter como filha. Porque eu, graças a Deus, eu estou colhendo hoje no meu ministério, aquilo que eu plantei. Obediência à voz do meu pai e da minha mãe. Meu pai sempre dizia para nós assim, não quero que vocês bebam, que vocês fumam. Não quero que vocês caiam no caminho das drogas. No caminho da sexualidade segrada. Era a palavra do meu pai. E a gente via nele, a integridade do meu pai, fazia a gente ver Jesus. Aquele homem que nunca perdeu a calma. Nunca vi meu pai brigar com a minha mãe na frente da gente. Nunca vi meu pai gritar. Nunca vi. Aquele homem centrado. Quando a gente fazia uma arte, eu lembro quando eu briguei com meu irmão. Eu tinha, na verdade, ele brigou comigo, porque eu não sabia brigar. E meu irmão brigou muito comigo nesse dia. Eu lembro que eu tinha 12 anos. E meu irmão tinha uns 10. E meu pai pegou, viu? Deixou a gente brigar. Tá bom, vocês brigaram bem? Ótimo. Pegou a gente. Meu pai sempre foi assim. Nunca chamou atenção na frente. Leva num canto. Conversa com tranquilidade. Mostra o caminho com serenidade. Sem grito. Sem nada disso. Meu pai chamou meu irmão. Me chamou. Pôs no cantinho. Disse assim. Eu não criei filhos. Pra ficar brigando. E pra se tornar inimigo um do outro. Mas eu criei filhos pra se amar. Pra ser amigo. E aí. Ele pegou meu irmão. Fez meu irmão olhar nos meus olhos. Eu devo muito ao meu pai por esse dia. Eu sempre digo. Se eu tenho um coração fácil pra perdoar. Eu devo a essa atitude. Tão nobre e bonita do meu pai. Falou assim. Olha agora. Vocês tiveram coragem o suficiente. Pra brigar um com o outro. Então agora vocês vão ter coragem suficiente. Para olhar um nos olhos do outro. E pedir perdão. É fácil pedir perdão? Eu lembro como se fosse hoje. Chorando. Sabe o orgulho né? Como que eu vou pedir perdão. Pra aquele que tanto me feriu. Mas meu pai ficou assim. Do lado. E a gente. Meu pai tinha tanta. Tem autoridade até hoje. Meu pai ainda é muito novo. Meu pai tem autoridade até hoje. Basta um olhar do meu pai. Pra gente já entender. Que caminho nós devemos seguir. E mesmo eu sendo religiosa. Muitas das coisas que eu vou fazer. Eu peço pro meu pai. Pai. O que o senhor acha disso? E se meu pai diz assim pra mim. Até mesmo quando eu vou votar gente. Eu chego pro meu pai. Que é um poço de sabedoria. Eu falo assim. Pai. Para quem eu devo votar? Meu pai diz assim. Filha. Tá aqui a folhinha. Você vai votar nesse. 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 E ó. Eu posso seguir a voz do meu pai. Que é. 100% correto. É incrível. A dimensão. De olhar. De visão. Que tem o meu pai. Mas por quê? Todo dia. Assim que meia da manhã. Sabe como tá meu pai? Ajoelhado. Rezando. Diante da cruz. Todo dia. Ajoelhado. Rezando. E eu aprendi a me ajoelhar com meu pai. Olhando pra ele. Vendo. Que meu pai rezava e dava certas coisas. Meu pai rezava. E continuava. Mesmo diante das dificuldades. Tendo serenidade. Tendo alegria. Então eu dizia pra Deus. Eu quero isso pra minha vida. Eu quero ser como meu pai. Bondosa. Inteligente. Com sabedoria. Eu aprendi da escola. Do meu pai. Da minha mãe. A ser uma cristã verdadeira. E nesse dia. Quando eu olhei pro meu irmão. Ele olhou pra mim. Eu disse pra ele. Eu te perdoo. Eu te peço perdão. Em nome de Jesus. A mesma coisa ele fez. Aí meu pai disse. Agora vocês vão. Dar um abraço pro outro. Agora vocês vão dar um beijo no outro. E agora vocês vão dar um sorriso pro outro. Porque o fruto do perdão é a alegria. Não é a tristeza. Gente. Foi a maior lição da minha vida. E depois desse dia. Nunca mais. Eu e meu irmão. Brigamos. Porque a gente tinha medo de brigar. E de novo. Ter que fazer todo aquele caminho de novo. Então. Hoje esse meu irmão. Uma bênção na minha vida. E na vida de todo mundo. E ele. As vezes eu chego cansada. Na casa da minha mãe. Ele vai lá. Senta. Pega meus pés. Eu amo massagem nos pés. Ele vai. E não tem massagem como a dele. Ele faz com tanto amor. E eu fico pensando. Olha o fruto. Essa é a teologia por excelência. Onde não só se prega a teologia. Na teoria. Mas na prática. Teologia do perdão. É um exercício diário. E constante. Por isso meus amados. Foi o maior presente. Que meu pai me deu. Palavra de Deus. E ele me disse. Se você tiver a palavra de Deus. Você tem tudo. Nada vai te faltar. E hoje. Quando eu vejo as pessoas. Não carregarem a Bíblia. Meu coração fica muito triste. Ah irmã. Não sei ler. Para que eu vou carregar a Bíblia? Eu digo para vocês uma coisa. Para que a gente guarda um tesouro? Porque ele tem valor. Eu conheci uma senhorinha. Muito idosa. E toda vez que eu ia levar a Eucaristia para a dona minha. Quando eu entrava na casa dela. Eu contemprei uma cena. Que nunca mais vou esquecer na minha vida. Hoje ela já é uma mulher que está no céu. Eu tenho certeza que ela reza por mim. A dona minha olhava para mim. E dizia. Filha. Você veio me trazer Jesus. Mas você não pode sair daqui. Do mesmo jeito que você entrou. Você me dá Jesus. E eu te devolvo Jesus. Pegava a Bíblia dela. Gente. Ela não sabia ler uma palavra. Ela colocava a mão. Na palavra dela. A Bíblia dela estava cheia de vela. Ela acendia todos os dias a vela. Diante da Bíblia. Porque ela dizia. Aqui está a voz de Deus. Que ilumina a minha vida. E ela dizia. Ela pegava a Bíblia. Colocava a mão. Sobre a palavra de Deus. E outra mão. Ela colocava na minha cabeça. E ela dizia assim. Jesus. Eu creio em tudo que está escrito aqui. Eu não duvido de uma palavra. E pela força da tua palavra. Eu estou tocando a tua palavra. Pela força da tua palavra. Ilumina. Aquilo que está escuro na vida. Nesta menina. Que ao sair daqui. Ela possa te levar também. Possa levar. A tua bênção. A tua graça. E ela rezava assim. Com autoridade. Ela chegava a chorar. Ao tocar na palavra de Deus. De tanto. Que ela tinha fé na palavra. Quando eu saia de lá. Eu saia outra pessoa. O dia que ela morreu. Eu não tive dúvida. Que ela foi voando para o céu. Porque uma pessoa. Que todo dia. Dedica um tempo da vida dela. Na palavra de Deus. É uma pessoa. Iluminada. Eu digo para você. Que estuda jovem. Foi assim que eu fazia. Minhas provas. Na faculdade. Quando eu fui fazer. Meu vestibular. Muitas das coisas. Eu não sabia fazer. Eu pegava a ave maria. Que é a palavra de Deus. E ia rezando as ave maria. E é assim até hoje. Quando eu perco alguma coisa. Eu pego o texto. E começo a rezar. E Deus fala comigo. Deus diz. Aonde está perdido. Aquela coisa. E eu posso ir lá. Que eu encontro. É incrível. Naquele dia. Muitas das perguntas. Que fazia. Naquele vestibular. Eu não sabia fazer. Mas eu me lembrava. Primeiro. Eu tinha me esforçado. Estudando. Eu dediquei tempo. Da minha vida. Estudando. E muitas vezes. Eu estudava. Diante do Sacrário. Muitas vezes. E eu sabia. Que a palavra. Como diz. Salmo 118. O maior salmo da Bíblia. Que para mim. É o salmo. Mais bonito. Mais belo. Porque ele fala. Do poder da palavra. E esse salmo. Então. Diz. Salmo 118. Que a palavra. É a luz. Que ilumina. Nossos passos. Então. Eu colocava a mão. Em cima. Daquela questão. Gente. Não sabia. Nem por onde. Começar. E começava a rezar. Ave Maria. Em cima. Daquela questão. Eu digo. Que sempre. Quem é. Muito de Deus. Para o mundo. Às vezes. Nós somos. Um pouco louco. Imagina. Não sei. Esta questão. Vou ficar rezando. O que vai resolver? Tudo. Eu sou testemunha viva. Questão aberta. De matemática. Que eu não sabia. Nem por onde. Começar. Aquele cálculo. Quando eu começava. A rezar. Ave Maria. Vinha. Como uma luz. Da minha mente. O resultado. Final. É 57. Eu colocava. Nossa irmã. Acertava a questão inteira. Todas as questões. Que o Espírito Santo. Me falou. Eu acertei inteira. Porque Deus. É a fonte. Da. Sabedoria. Eu me lembro. Uma vez. Que eu fui para a faculdade. Depois de uma vigília. A noite inteira. Eu tinha que fazer prova. Já fui direto. Fazer a prova. Nova. E todo mundo falou assim. Para mim. É loucura. Em vez de você ficar estudando. Você ficar rezando. Diante do Sacrário. Rezando. A noite inteira. Eu disse. É lá que eu aprendo. Porque não tem mestre maior. Para me ensinar as coisas. Dessa terra. Do que Jesus. Do que o Espírito Santo. E eu me lembro. Que eu fiquei a noite inteirinha. Gente. Nós começamos a rezar. Oito horas da noite. Terminamos as seis e meia da manhã. E fui fazer a prova. Imagina. Primeira graça que Deus me deu. Tirou todo o meu sonho. Sabe aquela noite que você passa a noite inteira acordada. E você está mais descansado no outro dia do que a noite que você dormiu. A noite inteira. Passa a experiência para vocês verem. E eu. Fui fazer a prova. Eu quero dizer para vocês. Que foi a melhor prova da minha vida. Eu tirei a nota máxima. Sabe por quê? Porque eu obedeci a palavra de Deus. Coloca Deus em primeiro lugar. E tudo vem por acréscimo. Diz Mateus capítulo 6. Quando a gente faz tudo primeiro para depois por Deus. Dá tudo errado. Mas quando a gente vai. Já. Para a aula rezando o terço. Pedindo para o Espírito Santo. Dar a iluminação necessária. Para eu prestar atenção. E para eu. Me concentrar. Naquilo que eu preciso estudar. Naquilo que é importante. Para a minha prova de vestibular. Minha prova do concurso. Ou até mesmo. Naquilo que eu vou fazer. De trabalho durante o dia. Eu digo para você. Tudo é diferente. O grande erro nosso. É que a gente não lê mais. Mais a palavra de Deus. E é uma vergonha. Quando a gente pergunta. Quem já leu a Bíblia inteira. Nem precisa levantar a mão. Porque senão. A gente vai olhar para Jesus. E falar. Jesus me perdoa. Quem já leu a Bíblia inteira. Se você for. Na missa. Durante três anos. E levar a tua Bíblia. Todos os dias. Você lê a Bíblia inteirinha. Sabia? Durante três anos. Todos os dias. Na missa. E você levar a Bíblia. Você então. Leu a Bíblia inteira. Mas eu digo para vocês. Menos. Quem já leu os quatro. Os quatro. Evangelho. Inteiro. Pode levantar a mão. Vocês viram? Quantas pessoas. Não leram. Os quatro. Evangelho. Bate no teu peito. Fala. Que vergonha. Pode bater. Fala. Que vergonha. Fala o teu nome. Fala. Jesus me ajuda. Me socorre. Pelo amor de Deus. E depois a gente quer ser feliz. A gente cobra de Deus. Que Deus não nos olha. Mas. A palavra de Deus. É bem clara. O homem peca. Por falta de conhecimento. Mas se eu perguntar para vocês. Quem já viu as novelas. É difícil alguém que não viu uma novela. Pelo menos. Ai, irmã. Mas novela passa o tempo, né? Graças a Deus. Que ainda no meu início de faculdade. Eu renunciei completamente às novelas. Graças a Deus. Que o tempo que eu ficava na novela. Eu comecei a ficar com a palavra. Uma hora e vinte você reza. Quatro terços. Quanto tempo no dia a gente perde com coisas que não edifica. Ai, irmã. Mas para que esse radicalismo? Eu quero dizer para você. Ser radical. Significa que você tem raios. Significa que você descobriu o caminho da tua felicidade. E quando a gente descobre o caminho da felicidade. Meus amados. A gente não quer outra vida. Quando a gente descobre que rezar nos ilumina. Nos dá clareza do que vai fazer a gente feliz. Do que vai tirar a gente do perigo. A gente não tem medo mais de rezar. E por mais que o mundo inteiro. Diga para a gente parar. A gente não para. Porque a gente descobriu o tesouro maior da nossa vida. Que é Jesus. E como é bom. Ficar na presença de Jesus. Jesus nos dá a verdadeira felicidade. Jesus é a fonte da paz. Jesus é o único. Que consegue enxergar a gente por dentro. Meus amados. Eu quero falar um pouquinho agora. Depois de tudo isso. Da Santa Missa. E eu quero dizer para você. Eu nunca conheci uma pessoa que vai a missa todos os dias. Infeliz. Não. E por mais que venha a tempestade muito forte. Eu digo para você. Existe uma mão que manda parar essa tempestade. Que é a mão do sacerdote. Quando dá a benção final durante. No término da missa. Eu quero dizer para vocês que a missa. Quem encontrou. Com Jesus na Eucaristia. Encontrou. O maior tesouro da sua vida. Eu não conheço um remédio mais forte. Para curar uma pessoa de depressão. Para libertar um vício. Para curar uma pessoa de câncer. Eu não conheço um remédio mais poderoso e potente. Do que a Eucaristia. O dia que o homem entender. O que é uma missa. Ele não perde mais nenhuma missa. Por nada. E o dia que ele não vai. Ele deseja ardentemente. E como diz o salmista. O desejo do teu coração. Basta para agradar o coração de Deus. Quando você tem saudade. Meus amados. Eu tenho uma pregação que diz saudade de Deus. Sabe quando você tem saudade de Deus? Saudade. De adorar Jesus. Tem dias que eu tenho saudade. Da adoração. E a minha adoração. Uma das formas que eu mais amo fazer adoração. É ajoelhada. Porque na presença do rei. Todo joelho se dobra. Para reconhecer. E eu digo para vocês. Que o demônio odeia uma pessoa que se ajoelha. Sabe por quê? É a única posição que ele não pode ficar. É ajoelhado. Quando nós nos prostramos diante do Senhor. Quando nós nos ajoelhamos. Eu digo para você. A gente está reconhecendo que ele é o Senhor. E que eu não sou absolutamente nada. Ele é o tudo da minha vida. E se minha vida está agora com o coração pulsando. Eu devo ao Senhor. E por isso meus amados. Muito, muito. Neste mundo tem tentado tirar. E roubar. O nosso patrimônio espiritual. Um deles cruz nas escolas. Muitos lugares. Não aceita mais que ponha uma cruz nas prefeituras. Imagem de Nossa Senhora não permite. Muitos lugares as pessoas ficam zombando de você. Porque anda com o terço na mão. Terço no pescoço. E às vezes a gente é motivo de chicota para muitos. Porque a gente tem uma fé autêntica. Mas eu quero dizer para você. Não permita que nada roube. O tesouro da tua alma. E por mais. Que a gente não pode carregar. Ou pôr uma cruz na escola. A gente pode carregar uma cruz escondida no peito. A gente pode carregar uma cruz escondida no bolso. Eu quero dizer para vocês. Que nós já estamos sendo forjados. E preparados. Treinados. Para a vinda de Jesus. E por isso. Parece que está longe. Mas nós já temos cidade. Eu recebi. Uma ligação. De um padre que é amigo meu. Que mora lá em Nazaré. Em Israel. Dizendo para mim. Irmã. Nesta semana. Eu lhe peço. Por favor. Que reze. Porque todos os padres. Que estavam na Síria. Foram embora. Ainda permanecem os padres franciscanos. E nesta semana. Eles tiveram que rezar. Para saber. Se os padres franciscanos. Continuaria lá. Ou não. E o discernimento. Que a congregação teve. É que os padres franciscanos. Continuaria lá. Só que eles deram uma condição. Para esses padres. Ficarem lá. Tirar o hábito. Tirar o hábito. Por mais doloroso. Que seja. Este padre. Meu amigo. Disse assim. Nós pedimos. Que eles tirassem o hábito. E permanecessem. Junto. Com os cristãos. Que ainda estão lá. Mas eles estão conscientes. Que eles podem morrer. A qualquer minuto. Meus amados. Nós já estamos. Em guerra espiritual. Já faz é tempo. E por mais. Que a gente não queira. Escutar. É uma verdade. Deus está. Formando. Convidando o povo dele. E eu vejo muito. Você jovem. Eu tenho encontrado. Muito jovem santo. Graças a Deus. Jovens que não bebe. Uma gota de álcool. Que não sai. Em baladas. Em festa pagã. Eu tenho encontrado. Jovens que tem namorado. Na castidade. Sabe por quê? Para mim. Deus está levantando. Uma geração de santos. As crianças. Os adolescentes. Por mais que a gente. Tenta olhar. Que o nosso jovem. Está no pecado. Mas tem muitos jovens. Escondido. Santo. Que vai à missa. Todo dia. Eu conheço jovem. Que fica sem comer. Para ir na missa. Meus amados. Esta igreja. É de Jesus Cristo. A nossa nação. Ela foi serrada. Ela foi serrada. Como terra de Santa Cruz. E eu quero dizer para você. Que a missa. É a oração. Mais forte. Mais poderosa. A missa. É a única oração. Que tem poder. De curar. Mas tem poder. Também. De libertar. A gente. Do nosso pecado. Porque na missa. Tem o sangue de Cristo. E o sangue de Jesus. Tem poder. De limpar o nosso pecado. Na raiz. Não é isso que diz Apocalipse? Quem são esses vestidos de branco? E o anjo responde. Esses são os sobreviventes da grande tribulação. Alvejar as suas vestes. Com o sangue do cordeiro. Uma pessoa. Que vai a missa. Diariamente. Ela coloca em prática. O mais alto. Grau de oração. E por isso. Que o demônio não quer. Que a gente vai para a missa. Ah. Não gosta daquele padre. Meus amados. Nós deveríamos. Rezar ajoelhado. Todo dia. Pelo nosso sacerdote. Sem ele. Não teríamos Jesus. Sem ele. Não teríamos confissão. Por isso. O sacerdote. É um presente. De Deus. Para a nossa igreja. Ai daqueles. Que ficam falando mal do padre. Por aí. Diz a palavra de Deus. Ai daqueles. Que falam mal dos meus consagrados. Por mais errado. Que esteja um padre. Eu não tenho direito. De julgar. De maltratar. E de falar mal. Eu tenho só o direito. De rezar. E de deixar. Que Deus conduza. A vida. Desse sacerdote. Por isso. Meus amados. Hoje. Eu digo para você. Está aqui. Na palavra de Deus. Capítulo 6. Versículo 52. A estas palavras. Os judeus. Começaram a discutir. Dizendo. Como pode. Esse homem. Dar-nos. De comer a sua carne. Então. Jesus lhe disse. Em verdade. Em verdade. Vos digo. Se não. Comerdes. A carne. Do filho. Do homem. E não. Beberdes. O seu sangue. Não. Tereis. A vida. Em vós. Mesmo. Quem come. A minha carne. E bebe. O meu sangue. Tem. A vida. Eterna. E eu ressuscitarei. No último dia. Pois a minha carne. É verdadeiramente. Uma comida. E o meu sangue. Verdadeiramente. Uma bebida. Quem come. A minha carne. Bebe. O meu sangue. Permanece em mim. E eu. Palavra da salvação. Meus amados. Não tem outro caminho. Quem come. A minha carne. Quem bebe. O meu sangue. Tem a vida eterna. De vez em quando. Tem a vida eterna. Não. Todo dia. Todo dia. Temos alegria. Dentro de nós. Pulsando. Todo dia. Temos dentro de nós. Uma fonte inesgotável. De esperança. A missa. É por excelência. Esta fonte de Pentecostes. Esta fonte. De perseverança. A missa. É o tesouro. Da nossa alma. Meus amados. Eu não conheço um santo. Que não foi íntimo. E profundo. Na intimidade. Com a eucaristia. Com os sacramentos. Nós estamos chegando no final da nossa quaresta. Iniciando a semana santa. E a gente vai ter a ressurreição. Mas eu quero dizer para você. Que tudo isso acontece. Todo dia. Na santa missa. Primeira parte da missa. A liturgia da palavra. De tão importante que é a palavra. Que ela nos prepara. Para a liturgia eucarística. E veja. Esse livrinho. Que é a experiência de Padre Pio. Com os anjos. Todo mundo deveria ler esse livrinho. Para entender um pouco mais da missa. Ele diz assim. Olha o que ele falava para o anjo dele. Ó meu santo anjo. Que está ao meu lado. Venha a igreja comigo. Ajoelhe-se. No meu lugar. Na santa missa. Onde eu desejo estar. Durante o ofertório. No meu lugar. Leva tudo. O que sou e tenho. E coloca isso como um sacrifício. Em cima do trono do altar. Ao tocar o sino da santa consagração. Adore com o amor dos serafins. Meu Jesus contido na hóstia. Bença do mais alto dos céus. Depois reze por aqueles. Que eu carinhosamente amo. E por aqueles que me ofenderam. Que o sangue de Jesus. Possa lavar todos os corações. E aliviar os sofrimentos. O sofrimento das almas. E quando o Padre distribuir a comunhão. Ó meu Jesus. Traga-o para mim. Que o seu doce coração. Possa descansar do meu. E eu possa ser o seu tempo. E assim como Maria. Eu me torno o sacrário vivo. O portador da bênção. Peça que esse divino sacrifício. Faça apagar em si. Os pecados humanos. Depois traga minha bênção de Jesus. A minha casa. O advogado de todas as graças. Meus amados. Quando comungamos Jesus. E entramos dentro da nossa casa. Sabe quem que entrou dentro daquela casa? Jesus. Basta uma pessoa comungar. E aquele lar vai ser um lar de bênção. Quando você comunga Jesus. O lugar que você pisa. Fica a marca do eterno. Dizia um livro que eu li. Que quando comungamos Jesus. Um exército de anjos. Fica prostrado em volta de cada um de nós. Em adoração. Porque ali está o Cristo. Tão vivo. Como está ali no sacrário. Ai irmã. Eu não comungo Jesus. Porque eu estou em segunda união. Não posso comungar Jesus. Mas você pode fazer a comunhão espiritual. Você vive em segunda união. Mas você não está dispensado ir para mim. Como o Santa Fó se ensinou. Na visita ao Santíssimo. Você pode fazer a tua comunhão espiritual. Que é tão valiosa. Como a comunhão. Que a gente faz aqui. Eu quero dizer para vocês. Que Jesus da Eucaristia. Tem saudade de você filho. Saudade que você volta de novo. Para casa. Como filho pródigo. Por isso. A missa. Com a presença real de Jesus. Está em nossos sacrários. O mesmo Jesus. Que foi transportado. Pela mãe imaculada. Em seu seio virginal. Está encerrado no pequeno seio. De uma cândida hóstia. O mesmo Jesus. Que foi fragilado. Coroado de espinhos. E crucificado. Como vítima. Pelos pecados do mundo. Está numa âmbula. Como vítima. Imolado. Para a nossa salvação. O mesmo Jesus. Que ressuscitou da morte. E subiu ao céu. Onde agora. A reina gloriosa. Direita do Pai. Está sobre nossos altares. Circundado por uma multidão. Quase infinita. De anjos adoradores. Como Santa Ângela. Pôde contemplar em visão. Sabia que aqui agora. Diante do sacrário. Se você pudesse olhar. Aqui dentro dessa igreja. É o nosso sardinho. Está cheio de anjos. Além do teu anjo da guarda. Está cheio de anjos adorador. Sabe como eles estão aqui? Prostrado. Isso foi a visão de Santa Ângela. Prostrado em adoração. Cantando dia e noite. Para o Senhor. Eu quero dizer para vocês hoje. Que Jesus sacramentado. Tem saudade de você. Cada missa que o padre faz. Jesus. Quando é elevado. Ali está o nosso rei. Ele olha para ver se você está aqui dentro da igreja. E todo dia ele te espera. Todo dia ele te espera. Para dar para você. A maior felicidade do mundo. Que não está. Em ter o carro novo. Não está em ter a casa nova. Mas é uma felicidade. Que nos realiza por dentro. Eu louvo muito a Deus. Por aprender a amar Jesus na Eucaristia. Antes de ser religiosa. O meu coração sempre. Eu creio que o meu nome tem tudo a ver. Quando eu estudei meu nome. Eu descobri que Zélia. Significa a veneranda. A religiosa. Zélia vem de zelo. Que significa serva do santíssimo sacramento. E eu entendi. Porque minha alma tem tanta saudade de Jesus na Eucaristia. De chegar a doer. Sabe quando você ama o teu esposo ou o teu namorado. Que você sente dor. De saudade. Porque você não viu ele naquele dia. Mãe. Que sente dor de saudade. Porque o filho foi estudar em outro país. É assim. Eu também. Muitos momentos. Eu sinto dor de saudade. De Jesus. Da Eucaristia. Uma dor. Que não passa se eu não adorar. Se eu não comungar ele. Não tem presente maior. Meus amados. Por isso. Esse livro. Ele fala tudo sobre a Eucaristia. Este livro de Jesus. Nosso Amor Eucaristico. De Padre Stefano Maria Manelli. Este livro deveria ser um livro. De cabeceira de cama. De cada um de nós. Para a gente poder entender. Porque nunca vamos entender mesmo. Pela razão. Quem é Jesus na Eucaristia? Quando Jesus apareceu. A Santa Margarida Maria Lacoque. Do Sagrado Coração de Jesus. Que ele deu a novena. Do Sagrado Coração de Jesus. Porque o coração de Jesus. Ardia. Ardia. De amor. Por nós. Mas nós não buscavamos este amor. A gente não busca o amor. Da nossa vida. Jesus. Eu quero dizer para vocês. Que. Hoje. Quando o astro contava a história da Mariana. E eu digo para vocês. Que muitos. Talvez. Por não entender. Quem é. Jesus na Eucaristia. Talvez. Busquem lugares. Errado. Consolo. Depois da morte. Mas eu e minha família. Também. Nós também vivemos. Um momento de muita dor. Na nossa casa. Quando eu passo. Esse caminho aqui. De Guaíra. Que eu atravesso essa ponte. Que. Vai até o Paraguai. Depois até Iguatemi. Mato Grosso. Não tem como. Não fazer memória. Dessa história. Há 10 anos atrás. Isso aconteceu. Eu e minha irmã. Minha mãe. Estávamos passando aqui de férias. Muito feliz. Passamos aqui no Paraguai. Compramos. Brinquedo para as crianças. Estava eu. Minha mãe. Minha madrinha. Minha irmã. Meu cunhado. Minha sobrinha. Meu sobrinho. Estávamos sendo felizes da vida. Passar férias. Em Guatemi. Maturos. Esse dia. Era uma sexta-feira. Chegamos lá. Passamos o sábado. Um dia de sol lindo como esse. Lindo dia. As crianças. Numa felicidade. Numa alegria. Eu quero dizer. Eu quero dizer para vocês que. Jesus na Eucaristia. Ele faz a gente transcender. Depois de um caminho de cruz. Enxergar a lei. Enxergar o céu. Eu sempre preguei sobre o céu. Por causa da Eucaristia. Minha alma sempre teve. Saudade e sede. De um Deus verdadeiro. De um Deus vivo. E muito do que eu sou. Quem me formou. Foi Jesus. Foi o Sacrário. Que me deu a maior formação. Foi a Bíblia. Que me deu a luz no meu caminho. E muitos momentos da minha vida. Não foi um padre. Não foi um bispo. Mas foi o próprio Cristo. Nesse dia. Eu digo para vocês. Que é essa história. A gente conta sempre. Mesmo que você já escutou tantas vezes. Mas esse dia. Sábado. Quando chegou as oito horas da noite. Oito horas da noite. Ainda estava sol. Período de verão. A minha irmã foi preparar o leite. Do meu sobrinho Luan Felipe. Quando a gente estava indo. A gente sempre tem o hábito de rezar. Os quatro terços. E o meu sobrinho. Do nada. Olhou para a mãe dele. E disse. Mamãe. Eu não me chamo mais Luan Felipe. Eu me chamo Pedro. A gente olhou para ele. Meu irmão olhou para ele. E falou assim. Minha filha. Pedro. Não. A mãe quando foi procurar o teu nome. Ela procurou conforme a palavra de Deus. E tanto é que a minha irmã teve cuidado até de pôr Felipe. Igual está na Bíblia. Felipe com I. E ela disse. Meu filho. Mas eu procurei um nome bíblico. Ele olhou com convicção para a mãe dele. E disse. Sua mãe. Eu não me chamo mais Luan Felipe. Mas eu me chamo Pedro. Minha irmã não entendeu nada. Só que naquela hora. É como se Deus me desse uma luz. Cumprimenta o Pedro. E olhei para ele. E disse assim. Tá bom Pedro. Você é o novo Pedro da casa. Tá bom. E ele deu um sorriso. Tão lindo. Que gravou dentro de mim. Da minha alma. Fomos. E a minha irmã foi preparar essa comida para ele. Às oito horas da noite. De repente ela olha. Foi questão de minutos. Tudo é muito rápido. Cadê o Pedro? Cadê o Luan Felipe? Não encontrou. Mãe já tem uma visão né. Foi correndo para a piscina. Só que chegou na piscina. Não encontrou ninguém. Voltou. Desesperada. O Luan Felipe morreu. O Luan Felipe sumiu. A minha irmã. Quando disse isso gente. Hoje quando alguém diz assim. Eu estou até rezando por uma irmã nossa. Que o primo dela. Está desaparecido há duas semanas. Uma pessoa casada. Sempre foi. Nunca teve problema de saúde. Desapareceu. Eu sei o que é esta palavra. Por isso eu entendo. Quando Nossa Senhora ficou três dias. Sem o filho dela. Eu só fiquei alguns minutos. Quando a minha irmã disse isso. Meu cunhado estava com o meu celular. Batendo uma foto. De uma imagem. Que estava no centro. Daquela mesa. Nossa Senhora das dores. Segurando o filho morto no colo. Ele. Quando ela disse. O Luan sumiu. Ele foi correndo para a piscina. Chegou na piscina. O Luan já estava em cima. Assim das águas. Tinha caído na piscina. E eu digo para vocês. Aquele dia. Deus poderia ter mudado o rumo da história. Se Ele quisesse. Nós estávamos na casa de dois médicos. O Brasil inteiro rezou. Nesse dia eu vi o que eu tinha plantado pelo Brasil. E fora do Brasil. Tantas pessoas rezaram naquela noite. O Luan ficou a noite toda no hospital. Mas eu quero dizer para você. Que na hora que eu fui para a missa de manhã. Eu olhei para Jesus. E disse para Jesus. Hoje eu vou comungar esta Eucaristia pelo Luan. E eu creio. Que o teu sangue tem poder. Para curar. O meu sobrinho. Mas eu disse para ele. A palavra de Jesus. Não se faça a nossa vontade. Mas seja feita a tua. Tantas vezes. E eu rezei o Pai Nosso. Porque é uma oração de autoridade. E eu creio nesta oração. E eu não posso agora. Ser egoísta. De querer o meu sobrinho para mim. Porque naquela noite gente. A minha irmã. Minha sobrinha. Irmã do Luan. Todo mundo gritando em volta do Luan. Volta. Volta. Vocês não sabem o que que é isso. Talvez nunca passar por isso. Espero que nunca passe. De você gritar por uma criança voltar a vida. E você não ter resposta. A minha sobrinha de sete aninhos. Eu me lembro que foi a única noite que eu fiquei ajoelhada a noite inteira com uma criança. Rezando. Pedindo um milagre para o Senhor. Mas pedindo que ele fizesse o milagre conforme a vontade dele. A noite inteira. Quando foi de manhã. Depois daquela missa. Que eu comunguei Jesus pelo Luan. Que eu saio da missa. Venha a resposta. Da minha oração. E da oração do Brasil inteiro. O Luan Felipe acabou de falecer. Meus amados. Eu não podia contar para minha mãe. Saímos de Guatemi. Até Maringá. A minha sobrinha e minha mãe falando. Eu tenho certeza que Jesus vai fazer um milagre na vida do Luan. E a minha sobrinha dizia. Vovó eu rezei a noite inteira com a minha tia. Jesus não vai negar de escutar a gente. E eu sabia que meu sobrinho já não podia mais. Talvez está no nosso meio como elas queriam. Esse foi o silêncio mais doloroso da minha vida. Porque eu tive que atravessar todo esse caminho. Em silêncio. Sem poder esprecheçar o meu choro. As minhas lágrimas. A minha dor. E naquele dia. Quando chegamos em Maringá. Que a minha mãe disse. Eu creio. Que Jesus não vai deixar de fazer um milagre. E eu olhei para minha mãe. Para minha sobrinha. Eu disse. Mãe Jesus já fez o grande milagre. O milagre que Jesus fez. Não é como o nosso. Mas o Luan está no céu. Minha mãe caiu em planta de choro. Eu e a minha sobrinha. Choramos muito. Mas eu quero dizer para você. Foi uma dor terrível. A dor da ausência. Mas ao mesmo tempo. O consolo. Que a gente sempre teve uma família unida. Minha irmã. Meu cunhado nunca deixou. Minha irmã renunciou. O trabalho dela para cuidar do meu sobrinho. 24 horas dando amor para aquela criança. Aquela criança era tão especial. Tão amada dentro da nossa casa. Que ela. Ela sempre cantou para Jesus. Ela viajava comigo. Nas missões. Ele já foi até Rondonópolis. Comigo. Em missão. Mas eu quero dizer para vocês. Que naquele dia. Nós vamos buscar um lugar. Para velar o Luan. E aonde que nós vamos velar o Luan. Diante do Santíssimo Sacrament. Minha irmã. Que cantou a vida inteira para esta criança. Estava como Nossa Senhora. Diante do Filho Morto. Cantou a noite inteira. Cantos de louvor e adoração para o Senhor. E ela disse para mim. Irmã. Agora Ele já está no céu. Se eu quero ver o meu filho de novo. Eu preciso me esforçar e muito. Para estar no céu. Para poder dar um abraço de novo no meu filho. Meus amados. Muitos dos que foram nesse velório. 31 de dezembro. Saíam consolados. De ver uma mãe. Com tanta fibra. Tanta força. Para cantar diante do seu filho morto. Devolvendo ele para o Senhor. E depois daquele enterro. Eu quero dizer para vocês. A dor era tão grande. Tão profunda. Que nós pegamos naquela madrugada. Do dia primeiro do ano. Eu, a minha família. A família do meu cunhado. As crianças. Sentamos naquela sala. E rezamos os quatro terços. Pedindo para Nossa Senhora. Ela. Não tinha ninguém melhor do que ela. Para nos ensinar. A ver a vida. De forma diferente. A não parar a vida naquela morte. A não enterrar. A nossa vida naquela morte. Mas a olhar além. A enxergar. Que agora nós tínhamos. Um adorador perpétuo no céu. Intercedendo por nós. Aquilo que eu faço na terra. Diz Tereza Dávila. Os santos fazem no céu. Aquilo que os santos fazem no céu. Eu faço na terra. Diante do Santíssimo Sacramento. Foi um dia de dor. Mas nós decidimos. Comunhar Jesus. Todos os dias. Se a gente queria encontrar de novo. O Luan Felipe. Não era num. Teno de Macumba. Não era encartomante. Era num altar. Da Eucaristia. Onde as três igrejas se unem. A igreja militante. A igreja triunfante. E a igreja padecente. E por muitos dias. Eu ia diante do Sacrário. E a música que me sustentou. Não só a mim. Como a minha irmã. A minha família era. Esta música do Valmir Alencar. Eu encontrei. O amor perfeito. O tesouro escondido. Diante deste altar. Seu valor. É maior que tudo. Nada. Poderá se igualar. Meus amados. A gente já valorizava o abraço. A presença. Minha família é muito unida. Graças a Deus. Depois que o Luan foi. A gente vive cada minuto. Como se fosse o último. A gente sabe abraçar muito mais. Sabe amar muito mais. A gente sabe olhar muito mais. Nos olhos do outro. Sabe porquê? A vida é curta demais. Para se gastar. Muitas vezes brigando. Apontando os defeitos do outro. O que ficou foi o amor. Foi isso que nós plantamos na vida do Luan Felipe. Por isso tudo que você puder fazer em vida. Para tua mãe. Para teu pai. Para teu filho. Faça. Não espera amanhã. Para olhar nos olhos dessa pessoa. E dizer eu te amo. Talvez hoje você viva uma dor. Da ausência. Da saudade. E eu te dou o remédio. A Eucaristia. É o único remédio. Que cura a saudade. Que liberta. Depois da morte do Luan. Eu me lembro que eu fiquei um dia muito triste. Quando eu fui pregar em Minas Gerais. Tinha mais de 14 mil esperando pela minha pregação. De jovens. E me veio uma tristeza. E minha irmã estava junto comigo. Ela começou a ver as crianças correndo. E deu uma saudade do Luan. Ele tinha 3 anos e 8 meses. O menino lindo. De repente. Eu falei para Jesus. Jesus. Eu não posso subir no palco para pregar um Cristo morto. Mas eu quero pregar um Cristo vivo. Foi isso que eu preguei a minha vida inteira. Um Cristo que ama. Um Cristo e esperança. Um Cristo que me dá força. E eu disse para ele. Jesus. Me dê. Um pouquinho da alegria. Um pouquinho da alegria. Do que o Luan Felipe já experimenta. No paraíso. Me dê a graça de experimentar essa alegria. Nem que for por um minuto. Eu saindo no meio da multidão. Tentando chegar no palco. Vem um pai correndo com uma criança no colo. E aquele pai olhou para mim e disse assim. Irmã Zélia. É o sonho do meu filho te dar um abraço. Ele tinha a idade do Luan Felipe. Quando eu olhei nos olhos daquela criança. Era como se eu enxergasse o Luan diante dos meus olhos. Foi o abraço mais lindo que eu ganhei em toda a minha vida. Por isso que eu falo o abraço cura. O abraço liberta. Porque aquele abraço arrancou de dentro de mim. Toda a raiz de tristeza, de dor, de saudade. Que eu estava do meu sobrinho naquele dia. E quando eu olhei no rosto daquela criança. Eu disse para ele. Como é teu nome? E ele me olhou nos meus olhos. Deu um sorriso. Parecia que eu estava vendo o Luan naquele dia no carro. Meu nome é Pedro. E eu não tenho dúvida que o Pedro veio me abraçar. Em nome de Jesus. Pelo amor de Jesus. Esse foi o abraço. Que arrancou do meu coração. Toda a dor. Toda a tristeza. E por isso eu posso te dizer aqui hoje. O céu existe. Jesus vivo. A Eucaristia liberta. A Eucaristia é o remédio para curar câncer. Depressão. E a dor da saudade. E quanto maior a dor da saudade. Mais perto eu tenho que ficar dele. Diz Jesus. A Eucaristia é o único remédio que pode te dar. Aquilo que ninguém no mundo é capaz de te dar. Põe a mão no teu coração. Eu quero que você agora. Abrace você. Vamos cantar a música do Tiago Brado. A gente só tem hoje para abraçar. Só hoje para amar. Só hoje para olhar. O tesouro da nossa vida é Jesus. Mas dizia um santo. Às vezes é fácil adorar Jesus no altar da Eucaristia. O difícil é adorar Jesus no altar da vida do outro. Contemplar Jesus no olhar sofrido, no rosto do outro. O outro também tem dentro dele Deus. Ele é templo vivo do Espírito Santo. Por isso, neste abraço que você dá dano para você. Permita que este abraço arranque aquilo que está mais escondido dentro de você. Eu escutei um testemunho tão lindo de uma mulher. Quando o marido estava saindo para trabalhar. Ela olhou para ele, abraçou ele e disse. Eu te amo tanto. Depois de tantos anos de casada. Ela disse. Você é o amor da minha vida. Obrigado porque você faz parte da minha história. Meia hora depois. Aconteceu um acidente na BR. Ele ficou em pedaços. Sabe o que é em pedaços na rodovia? Perna para um lado. Cabeça para o outro. E aquela mulher teve a graça de dizer pela última vez. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Filho, diga para esse que está do teu lado. Você é a pessoa mais importante. Mesmo que você não conheça. Não tem problema. Pode ser que agora você precisa usar desta pessoa. Para dizer para alguém que não está aqui nesta igreja. Mas diga agora. Não tenha medo de amar. Não tenha medo de abraçar. De olhar. Porque a gente nunca sabe qual é o último minuto. Que eu posso expressar o céu para esta pessoa. Por isso filho. Diga sem medo. Me perdoa. Das vezes que eu não fui. Uma pessoa presente na tua vida. Me perdoa. Pelos dias que eu não olhei para você. Olhe nos olhos desta pessoa. Como é bom olhar para esta pessoa gente. As vezes nós precisamos ouvir o que nós ouvimos agora. Para poder despertar para o amor. Nesta mesma canção. Eu encerro aqui a pregação da irmã. Dizendo que. Só temos hoje gente. O ontem. Passou. O amanhã ainda não chegou. É por isso que nós temos que ir aos felizes. Vá feliz cara. Vá feliz. Felicidade não é lugar onde se chega. Felicidade é a forma como se vai. Presta atenção nessa frase. Felicidade não é lugar onde se chega. Felicidade é a forma como se vai. Precisamos ir felizes. Nós temos tropeçado em tantas coisas pequenas. Tantas coisas pequenas. Tantas mesquinharias. Não vamos levar nada daqui gente. Não vamos levar nada daqui. Eu passei muito tempo da minha vida. Apegado as coisas que eu havia conquistado. Até que. Muita coisa eu perdi. Por incapacidade minha. E muitas outras coisas eu conquistei. Eu percebi algo muito valioso para a minha vida. O mundo inverteu. O mundo inverteu as coisas. Inverteram as coisas. Deus nos deu as pessoas para amarmos. E as coisas para usarmos. Nós estamos usando as pessoas e amando as coisas. Está ao contrário. Nós vamos cantar mais uma vez. Porém. Eu quero dizer para você. Naquela semana que antecedeu a morte da minha sobrinha. A minha cidade. Eu disse para vocês. É uma cidade universitária. Eu encontrei minha sobrinha. No sinal. No semáforo. Com ovo quebrado na cabeça. Toda pintada de batom. Descalço. E os bichos. Os veteranos. Os calouros da faculdade. Fazendo pedaço. Pedindo dinheiro no pedaço. Para entregar. Para entregar para os veteranos. E fizeram isso aí. E eu passando. Voando no sinal. Passei voando no sinal. A minha sobrinha. A hora que eu parei no sinal. Minha sobrinha falou assim. Astro. Me chama de Astro. Astro. Ai me leva para casa.